Você se lembra de um vídeo que eu fiz em dezembro de 2017 falando que Kemba Walker nunca havia derrotado LeBron James em uma partida de basquete? Na época da gravação, a contagem estava 25 a 0 para LeBron James, chegou a 28 a 0, incluindo temporada regular e playoffs, e se incluirmos o All-Star Game do ano passado, 29 a 0 para LeBron James. Pois, enfim, Kemba Walker conseguiu derrotar LeBron James. No dia 20 de janeiro, Martin Luther King Day, o Boston Celtics de Kemba Walker, derrotou o Los Angeles Lakers de LeBron James por 139 a 107, e interrompeu essa sequência de 28 vitórias seguidas de LeBron James em cima de Kemba Walker. Obviamente, quando acabou o jogo e a sequência de derrotas do Kemba Walker, vocês deixaram vários comentários para mim no Twitter e no próprio vídeo para me avisar ou me lembrar da maldição que tinha acabado. Então eu decidi fazer este vídeo mostrando 10 vídeos do Bunshakalaka que estão desatualizados. Hoje o canal tem 3 anos de existência, então é natural que alguns dos vídeos estejam ultrapassados. O primeiro vídeo atualizado, então, é esse que eu acabei de citar, 25 a 0, LeBron James nunca perdeu para Kemba Walker até hoje. Se fosse lançado hoje, poderia ser 28 a 1, LeBron James perdeu uma vez para Kemba Walker até hoje. Ou então, Kemba Walker não perde para LeBron James há um jogo. O segundo vídeo desatualizado é, companheiros de equipe com triple doubles no mesmo jogo. Quando eu lancei esse vídeo, eu mostrei 7 ocorrências da história da NBA de companheiros com triple doubles no mesmo jogo. Havia, inclusive, uma outra de Bob Cousy e Tom Hyson pelo Boston Celtics nas finais de 58, que eu não sabia no instante que eu fiz aquele vídeo. Pois desde então, desde o lançamento do vídeo, tivemos mais 4 ocorrências. Duas na temporada 18-19, uma de LeBron James e Lonzo Ball pelo Los Angeles Lakers, e uma de Russell Westbrook e Paul George pelo Oklahoma City Thunder. Nos playoffs de 2019, tivemos uma ocorrência de Stephen Curry e Draymond Green pelos Warriors. E nessa temporada 19-20, tivemos já a primeira ocorrência de Jimmy Butler e Bama Debaio pelo Miami Heat. Somando então as 7 do vídeo com essa das finais de 58, que eu não sabia. Com essas novas 4 ocorrências, temos então 12 ocorrências de companheiros de time que conseguiram um triple double no mesmo jogo. O terceiro vídeo desatualizado é, os 14 jogadores mais altos da história da NBA. Esse vídeo foi lançado em outubro de 2018, pois nessa temporada, Taco Fall estreou pelo Boston Celtics. Taco Fall está listado com 7 pés e 5 polegadas, ou 2 metros e 26. Com essa altura, Taco Fall chega ao sétimo lugar na lista dos jogadores mais altos da história da NBA, empatado com Chuck Navitt e Pavel Podkolzin. E a não ser que Taco Fall cresça mais, ele ainda segue atrás de Simbular, Slavko Vranes, Sean Bradley, Yao Ming, Manu Thibault e George Murezan nessa lista. O quarto vídeo desatualizado é, o que é o clube dos 50-40-90 da NBA? Lançado em agosto de 2018, nesse vídeo eu explico o que é o clube dos 50-40-90. E cito todos os jogadores que fazem parte deste clube, pois temos um novo integrante no clube dos 50-40-90. Malcolm Brogdon, atuando pelo Milwaukee Bucks na temporada passada, 18-19, teve aproveitamentos de 50,5 nos field goals, 42,6 de 3 pontos e 92,8 nos lances livres. Com isso, ele se tornou o oitavo membro do clube dos 50-40-90. O quinto vídeo desatualizado é, uma linha do tempo da lesão no ombro de Markel Fultz. Esse vídeo eu lancei em dezembro de 2018. Na época, se questionava se o Markel Fultz, então, no Philadelphia 76ers, conseguiria voltar a jogar em alto nível, pois hoje, Markel Fultz é o armador titular do Orlando Magic e chegou, na semana passada, ao seu melhor momento desde o retorno às quadras, quando liderou o Magic a uma vitória contra os Lakers em Los Angeles, terminando a partida, inclusive, com um triple-double. Se a dúvida era se Markel Fultz ia ou não voltar a jogar em alto nível, sim, ele voltou. O sexto vídeo desatualizado é, o que é um 5x5 na NBA? Assim como no vídeo do 50-40-90, eu expliquei no vídeo o que é um 5x5 e citei todas as ocorrências na história da NBA. Até o lançamento do vídeo, que foi em setembro de 2018, nós tínhamos 19 ocorrências de 5x5 na NBA. E desde então, temos mais duas. Anthony Davis, ainda pelos Pelicans, terminou um jogo com 12 pontos, os 16 rebotes, 6 assistências, 5 tocos e 5 roubos de bola. E o Suf Nurkic, pelo Portland Trailblazers, conseguiu 24 pontos, 23 rebotes, 7 assistências, 5 tocos e 5 roubos de bola. Agora então, nós temos 21 ocorrências através de 14 jogadores diferentes. Vocês têm algum palpite de quem vai conseguir o próximo 5x5 na NBA? O sétimo vídeo desatualizado é 10-10-10, a história do triple-double mais simples na NBA. Lançado em dezembro de 2018, eu mostrei as 7 ocorrências até então de triple-double, em que os jogadores conseguiram exatamente 10 em 3 das estatísticas, configurando então o triple-double mais simples possível. Mas desde então, temos mais 3 ocorrências. Yusuf Nurkic, pelos Blazers, em janeiro de 2019, Draymond Green, pelos Warriors, nos playoffs de 2019, e Nikola Jokic, pelos Nuggets, em outubro de 2019, no início dessa temporada, totalizando 10 ocorrências. O oitavo vídeo desatualizado é Os melhores iugoslavos da história da NBA. Esse eu lancei em abril de 2017, e fiz uma seleção com os melhores jogadores da história da NBA, nascidos nos países que formavam a antiga Iugoslávia. Mas por que esse vídeo está desatualizado? Porque, obviamente, Luka Doncic merece estar na seleção dos melhores iugoslavos da história da NBA, mesmo tendo jogado apenas uma temporada e meia até agora. Então aí está o meu novo time titular. Seu compatriota esloveno Goran Dragic perde a vaga, e Luka Doncic completa o time com Drajan Petrovic, Vlade Divac, Pej Stojakovic e Tony Kukoc. O nono vídeo desatualizado é Todos os jogadores que já marcaram 50 pontos em um jogo. Esse vídeo foi lançado em julho de 2019, e era um vídeo especial de 50 mil inscritos. Vocês devem imaginar que, desde o lançamento desse vídeo, alguns outros jogadores também conseguiram chegar a 50 pontos em um jogo. Foram mais 11 ocorrências. Por fim, o décimo e último vídeo desatualizado da minha lista é bem recente, de outubro de 2019, Georginho e a história dos Triple Doubles no NBB. No vídeo eu citei que o Georginho de Paula, agora jogando no São Paulo, conseguiu dois Triple Doubles nas primeiras rodadas do NBB, elevando o total de Triple Doubles da história do NBB para 10. Pois desde então, o Georginho conseguiu mais três Triple Doubles, totalizando cinco nessa temporada, e se tornando o recordista de Triple Doubles da história do NBB, e aumentando a contagem histórica da liga para 13. E esses foram dez vídeos do Boom Chakalaka que estão desatualizados. Querem ouvir uma coisa irônica? Logo mais, é bem provável que esse vídeo aqui também esteja desatualizado, seja com o 5x5, seja com companheiros com Triple Doubles no mesmo jogo, seja com o Triple Doubles no NBB, enfim, agora é um círculo vicioso ad infinitum. Valeu quem assistiu a mais esse vídeo no Boom Chakalaka, nos vemos no meu próximo. Um grande abraço, até lá. Um grande abraço, até lá.